O posto não entendeu, mas sofreu. O posto não entendeu, mas sofreu. Fedor de cavalo. Estava feliz. Eu, apaixonado. Ela, tão limpa e vencida. Paz. 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 Lança-me! O horror do amor! Loco! Loco! Ataca! Deu o grande peito contra ela! Assim! Mais forte! Ainda mais forte! Sem espaço pra... Contato! Contato! Ok? Relincha! Tá! Ah, tá bom. O único problema é... que o cavalo... Aquiles! É... Quem é? Quem bate a porta? As vezes... Eu desejo... Nunca tê-lo encontrado. Aré! 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 Eu mato! Eu mato! Enuma! Fim! Fim! Quem? Cara a porta na mão. A CIDADE NO BRASIL